Aqui o pessoal faz muito com a fraternização de final de ano. As postas de bacalhau, gente. Frutas também, ó. Ali do outro lado tem abacaxi. Abacaxi é o do marataízes, né, gente? Tem as frutas. Bacalhau já desfiado pra poder fazer bolinho. Bacalhau já desfiado pra poder почему? Tchau, tchau.